Olá, eu sou a Giovana, apresentadora virtual do canal Innova Plus. Innova Mais News, biotecnologia e inovação tecnológica está no ar, trazendo publicações disponíveis na internet em 1º de julho de 2024. Mas, antes de começar, não deixe de se inscrever em nosso canal, aqui no YouTube. É rápido e gratuito. Ah, você já está inscrito, então, muito obrigado pelo apoio. Aproveite e aperte o sino de notificação para ficar por dentro das novidades do canal e também curtir e compartilhar os vídeos que você curte em suas redes sociais. Ajude-nos a atingir a marca de mil assinantes. Vamos aos posts de hoje. Primeiro bloco, biotecnologia. Notícia número 1, Blog de Rocha, 1º de julho de 2024 aberta submissão de trabalhos científicos em eventos sobre biodiversidade, biotecnologia, química e bioeconomia na Amazônia. O VLLL Workshop Brasileiro de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia e o 1º Simpósio Científico de Química da ABQ Amapá estão com inscrições abertas para submissões de trabalhos científicos. O evento acontecerá de 7 a 9 de agosto de 2024, em Macapá, na Amazônia, e contará com apresentações sobre biodiversidade, biotecnologia, química e bioeconomia. O evento será organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, Bionorte, Universidade Federal do Amapá, Unifap, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e Associação Brasileira de Química Regional do Amapá, ABQAP. Notícia número 2, Vosdocampo.pt, 1º de julho de 2024 Asfert Global lança um novo inoculante microbiano, Kiplendofit. Asfert Global lançou o Kiplendofit, um novo inoculante microbiótico que promove o crescimento das plantas equilibrando micro-organismos benéficos e antagônicos. O produto, feito a partir da cepa exclusiva Bacillus velezensis BS36, é isolado e desenvolvido pela Asfert Global utilizando as mais recentes tecnologias químicas. A chave para sua eficácia está em sua capacidade endofítica e fórmula de última geração, que protege a estabilidade das bactérias e seus metabólitos secundários, maximizando sua conservação. Kiplendofit é uma solução não-resídua e é adequado para várias culturas, tornando-se uma ferramenta valiosa para os agricultores na agricultura convencional e biotecnológica. Notícia número 3, Agrimedia.com.br. 1º de julho de 2024 O desenvolvimento de gordura suína de laboratórios segue mesmo o método da carne. A startup brasileira Selva está desenvolvendo um método para aumentar o número de células de gordura em apenas 21 dias usando um equipamento biorreator. A empresa pretende vender seus produtos até 2030, com meta de 100 milhões de toneladas. A produção da gordura atualmente é de 15 quilos por mês, mas a empresa planeja aumentar sua produção para 100 milhões de toneladas até 2030. A Selva também está testando o uso de gordura em bolos, brownies e salsichas para atender a demanda pelo ingrediente carne na indústria de alimentos. A empresa também estuda a venda de microcarreadores e microesferas, sistemas de encapsulamento de alimentos. Notícia número 4, Smartphone Magazine. 1º de julho de 2024 Oportunidades de investimento em tecnologias emergentes. As tecnologias emergentes oferecem oportunidades para investidores experientes capitalizarem as tendências do setor, como inteligência artificial, inteligência artificial, infraestrutura de hardware avançada. Espera-se que essas tecnologias se expandam rapidamente, oferecendo oportunidades em vários setores, como hardware, algoritmos de software e aplicações industriais. Setores estabelecidos também estão oferecendo oportunidades promissoras para investidores, como eletrodomésticos, máquinas e bens de consumo. Especialistas como Shen Yandon fornecem pesquisa detalhada do setor em sites especializados para portfólios de investimento complexos. As tecnologias emergentes também atraem a atenção em biotecnologia, soluções de energia renovável, blockchain e criptomoedas. No entanto, essas tecnologias também apresentam riscos, como a volatilidade do mercado e o impacto do comportamento do consumidor nas decisões de investimento. Notícia número 5, BRTradinvio.com. 1º de julho de 2024 UmaCity ganha designação especial de terapia avançada para a TEV. A UmaCity íntima relatou um aumento de 25% no segundo trimestre de 2022 devido à aprovação da FDA de seu tratamento avançado para a doença arterial venosa avançada, a TEV. A equipe de engenharia de biotecnologia da empresa, com sede na Carolina do Norte, trata pacientes com doença venosa arterial avançada. O a TEV é implantável e utilizado na substituição e reparo vascular. A FDA também aprovou um novo medicamento experimental para a TEV em pacientes com doença venosa arterial. No entanto, a TEV não recebeu aprovação para venda por nenhuma agência reguladora em todo o mundo. A UmaCity reportou um prejuízo líquido de US$ 31,9 milhões em seu primeiro trimestre financeiro, abaixo dos US$ 37 milhões do ano anterior. Os custos operacionais da empresa foram ajustados sequencialmente para cerca de US$ 26,6 milhões no primeiro trimestre, indicando expansão estratégica com custos controlados. 2º bloco. Inovação tecnológica. Notícia número 6. Saiba mais. 1º de julho de 2024 Pesquisa da UFRN é premiada em Congresso Brasileiro de Climatologia. A pesquisa da UFRN sobre o uso da biodiversidade brasileira como matéria-prima para cosméticos foi agraciada com o Prêmio Luiz Gustavo Martins Mateus de Biodiversidade no Brasil. Samara Vitória Ferreira de Araújo, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos, GIT, apresentou seu estudo sobre o uso de brilofilum pinatum, planta encontrada em vários biomas brasileiros, como ingrediente em cosméticos. Ela demonstrou as propriedades antioxidantes da planta e sua aplicação em sistemas nanotecnológicos. A pesquisa também levou ao desenvolvimento de emulsões cosméticas, que ofereciam vantagens sobre os sistemas convencionais. O prêmio, promovido pela Marinello Sociedade de Advogados, foi entregue no Congresso Brasileiro de Cosmetologia, que reúne os principais pesquisadores do país. Notícia nº 7, BNC News, 1º de julho de 2024 A Revolução no Ciclo Menstrual, Conheça a História da Pants. Emily Evel, fundadora e CEO da Pants, compartilha sua jornada inspiradora na criação do primeiro colchão absorvente da América Latina, revolucionando o mercado menstrual. A calcinha oferece mais sustentabilidade, conforto e economia para as mulheres. Evel enfrentou desafios para educar o mercado brasileiro sobre o novo produto, mas com sua paixão pela saúde e seu desejo de causar um impacto positivo, ela decidiu trabalhar no setor de saúde. A Pants tem experimentado um crescimento anual impressionante, com um aumento de 100% nas vendas. A empresa tem como foco eliminar resíduos de colchões descartáveis, utilizar materiais biodegradáveis e promover a economia circular. A Pants está preparada para um futuro promissor, com inovação tecnológica contínua e compromisso com a sustentabilidade. A Evel acredita que a chave para o sucesso da Pants é uma combinação de tecnologia avançada, design atraente e um forte compromisso com a sustentabilidade. Notícia número 8, migalhas.com.br. 1º de julho de 2024 A Revolução Legislativa, novas legislações que são base para o futuro. A Revolução Legislativa tem trazido novas legislações no Brasil, como a LGPD, o marco legal das startups e a lei do governo digital, que são a base para um futuro em inovação, transparência e sustentabilidade, com impactos significativos na sociedade e na economia. A LGPD fortalece a privacidade e a segurança dos dados, promovendo uma cultura de proteção. O marco legal das startups visa criar um ambiente regulatório mais favorável para o surgimento e crescimento de startups, impulsionando a inovação tecnológica. O novo marco do saneamento básico busca universalizar o acesso ao saneamento no Brasil até 2033, prometendo impactos profundos na saúde pública e a redução de doenças relacionadas à falta de saneamento adequado. A reforma trabalhista trouxe mudanças nas relações de trabalho, como maior flexibilidade e modernização das leis trabalhistas. A nova lei de improbidade administrativa busca um combate à corrupção mais eficiente, evitando abusos e garantindo a devida processualidade. Notícia número 9. Além do fato. 1º de julho de 2024 a Tarcísio atacado pelo mal de Zema, além do fato. Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, criticou o método da FAPESP usado por seu colega mineiro, Romeu Zema, por reduzir o financiamento à pesquisa. Zema, que também é alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, propôs uma redução de 30% no financiamento da Fundação FAPESP para 2025. Isso reduziria a captação de 600 milhões de reais para 1,4 bilhão de reais no próximo exercício. A abordagem de Tarcísio gerou protestos no campo da pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Zema, bolsonarista, também iniciou o desmonte da Fundação FAPESP.